Ok. Exatamente. Pode fazer um gospel, ele é pra minha senhora. Minha chapa dança tipo é rei de la marca. Maria Joana. Della Vega agora fuma Maria Helena. Bitch em bole, olha só pra bandeja. Sou um gajo culto, não vou pra igreja. Ela beijou minha pizza, agora meu tico virou uma lésbica. Tô a sangrar esse beat, agora a batida tá a ficar anémica. Sou um padrão, sou mama e preguete. Ela chupa o tico tipo é noquete. Vendi uma lheriba pra esse pivete. Não era indoor, puto era techy. Tem um goleiro que vende javela. Diz que cansou tipo a lata sua. Valentim Della Vega é tipo coruja. Tô a meter medo a todos os blacks. Ei, ouve lá. Valentim Della Vega é um bolo, mandoro, bro. Boy Della Vega é estratégia de marketing. Eu como essas pitas e peço que estou com antes. Chora pra Malcom, mas aqui tenho mais que uma carne. Se me vejo quanto a pita não usamos. Tem vindo galinha já não é chocante. Della Vega fugiu pra Los Angeles. Minha chapa dança tipo é rei de la marca. Maria Joana. Della Vega agora fuma Maria Helena. Bitch em bole, olha só pra bandeja. Sou um gajo culto, não vou pra igreja. Ah, 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 ah repetiu. Pode fazer um gospel da minha senhora. . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma